Boa noite, doutor Jamil. Tudo bem? Fala, Thiago. Tudo bem? Tudo jóia. Você me escuta bem? Estou muito bem. E tu me escuta? Maravilha. Opa, perfeitamente bem. Beleza. Tudo tranquilo com o senhor? Tudo. Não precisa me chamar nem de senhor, nem de doutor. Tudo bem com você, então, Jamil? Tudo ótimo, tudo ótimo. Poderia estar um pouco melhor, né, se o meu time não tivesse sido humilhado ontem. Mas tudo bem. Puxa vida. Faz parte, né? Faz parte, faz parte. E aí? Tudo tranquilo? Bem, bem. Vamos falar de Dario Bismarck, então? Bora. Mas antes de começar, Jamil, provavelmente todo mundo que está aqui com a gente conhece de longa data. Mas gostaria que você se apresentasse brevemente só para quem ainda não te conhece, te conhecer. Claro, claro. Primeiramente, até eu gostaria de te agradecer, Thiago, por estar conosco aí. O Thiago está trabalhando conosco aí no Grupo Academia Suína, fazendo um bom trabalho aí na parte do conteúdo. Muito parabéns, Thiago, pelo teu trabalho. Eu sou o Jamil Fassim. Eu sou veterinário, me formei na URGS e daí eu trabalhei quatro anos a campo numa agroindústria do sul do Brasil, na BRF. E daí, depois desses quatro anos, voltei para o mestrado, fiz doutorado, parte do doutorado fiz fora do país. E daí trabalhei bastante com creche, mais especificamente, Dario Bismarck e tudo que tem ao redor de Dario Bismarck, mais do doutorado. E daí, já no final do doutorado, assumi uma posição na Academia Suína. E hoje sou um dos proprietários do Grupo Academia Suína, que é composto pelo Suinocast, Suinotalks, a Swine Hunters e a própria Academia Suína. Sou trabalho na parte de direção de conteúdo. E é um prazer aí que todos que estejam entrando aí, conversem conosco, façam perguntas. Que a ideia, é como o Thiago falou, é difundir a pesquisa produzida por brasileiros. Nossa, maravilhoso. Que currículo. Muito legal, Jamil. E assim, a gente hoje vai comentar sobre um dos seus artigos, como você falou, você trabalhou bastante na creche. Esse é um dos artigos que você publicou, tem outros muito interessantes, inclusive. E o artigo de hoje, o título dele é justamente O impacto do aumento da idade de desbame no desempenho de suínos na prevalência do comportamento belly nose. Esse artigo foi publicado no Journal of Animal Science esse ano. E lembrando que esse jornal é um jornal muito respeitado, muito lido por toda a cadeia produtiva. Não só no Brasil, mas fora do mundo também. Fora do Brasil também, né? E assim, antes de você falar alguma coisa desse trabalho, eu queria te perguntar como que surgiu essa ideia, Jamil, de desenvolver esse trabalho. Boa, boa. Cara, é. A ideia do desmame sempre foi um... Sempre foi, não. Nos últimos anos se tornou cada vez mais um gargalo da produção, porque a gente estava muito estagnado naquela ideia de três semanas, né? Desmame com 21 dias aí, com um intervalo aí de 17 a 18 a 24 dias de desmame do lote. E a gente começou a ver que o melhoramento genético foi... Parece que uma hipótese que existe é que o melhoramento genético foi empurrando a deposição proteica dos leitões para cada vez mais tardiamente. E esse leitão... O leitão do passado, com 21 dias desmamado, ele performava um pouco melhor na creche do que o leitão de hoje, atual. Então, se a gente for comparar o leitão desmamado com 21 dias hoje, comparado com os leitões de 10, 15 anos atrás, parece... A hipótese é essa, né? Que o leitão, ele era um pouco mais resiliente e aguentava um pouco mais os desafios da creche no passado. Então, a gente pensou, será que a gente não tem que reestudar a ideia da desmame? A gente se baseou muito no estudo do Roger Mann, lá da Kansas State University, que ele fez em 2004. Então, um estudo de dose... Não é dose-resposta, porque ele não tem como dar doses de idade, né? Mas ele comparou, naquela época, lá em 2004, 2005, 12, 15, 18 e 21 dias. Então, para tu ver que em 2004 se tentava até reduzir a ideia da desmame por vários fatores, que não vem o caso aqui falar, mas alguns fatores sanitários para produzir leitões livres de determinadas doenças. Mas esse, basicamente, foi o último estudo que tinha sido feito tentando dar, comparar níveis diferentes de idade, comparando mais de uma idade diferente. Porque tu entende que é complicado a gente fazer assim, comparar 15 com 20. Quando a gente estabelece doses diferentes, a gente consegue desenhar uma curva, né? Então, entender como uma dose-resposta e entender um pouco mais sobre a resposta que é aumentar a idade. Não tanto a questão de comparar 15 com 20, porque 15 com 20 eu comparo, eu tenho uma comparação de médias. Quando eu faço várias doses, entre aspas, eu consigo ver o comportamento da curva e dizer, não, ah, é melhor com 18, por exemplo. Mesmo que eu não tenha o tratamento de 18. E nesse trabalho, assim, a gente resolveu dar o passo à frente, fazendo o trabalho que a gente comparou idades 19, 22, 25 e 28 dias, que é uma coisa que já tem acontecido bastante aqui no país, no Brasil. Vários sistemas de produção aqui no Brasil estão movendo as correntes aí para 24, 25 dias. Alguns sistemas estão movendo, mantendo o desmame na quinta-feira e avançando uma semana, então desmamando com 28 dias. A minha opinião e o que o trabalho falou é que não é bem o ideal, mas foi essa a ideia, reavaliar a idade e sempre pensando em uma coisa só. Não uma coisa só, mas num norte, que é assim, produz mais dinheiro, o sistema vai ganhar mais dinheiro no interesse do desmame? Óbvio, ninguém está falando aqui em esquecer qualquer parâmetro e pensar em dinheiro. Mas para o sistema se manter, se ele conseguir ganhar mais dinheiro aumentando a idade, é vantajoso. Nossa, maravilha. E esse fato que você citou de um dos últimos trabalhos foi publicado há 15 anos, né? E você mesmo comentou desse melhoramento genético, quanto foi bem feito esse melhoramento, acaba que até parece, é difícil comparar essa idade, né? Esses animais daquela época dos animais de hoje. Sim, sim. Até uma coisa interessante é, os dados desse artigo de 15 anos atrás, dos leitões de 12, 15 dias, a performance deles não é tão ruim como o esperado. Hoje, se você botar no campo o leitão de 12, 15 dias numa creche, vai ser uma catástrofe. Para você ver como no passado eles não eram, a performance não era tão ruim, claro. Nascia muito menos, a conversão era pior. Então, é toda uma questão de, o melhoramento genético é uma balança, né? Não aumenta os dois pratos da balança. Tu vai negociando com a balança, né? Vai selecionando um ou outro e às vezes você acaba selecionando uma parte nem sempre tão desejável, né? Exato. E antes de falar em si mesmo do artigo, eu também gostaria de perguntar dessa palavrinha que está no título, que até está em inglês, né? Talvez ela nem sempre é tão conhecida das pessoas. Eu queria que você falasse brevemente o que é o belly-nosing. Sim, é, não, claro. É uma excelente pergunta. E não tem bem uma tradução, né? O belly seria a barriga e o nose seria o fuçar do leitão. Seria basicamente os leitões que têm aquele vício de sucção de umbigo, né? Então, a gente sabe que desmama os leitões entre a primeira e a terceira semana. Acaba que tem uma prevalência de leitões que ficam lá fazendo sucção de umbigo. Parece que eles estão mamando ainda, achando que o umbigo do parceiro de baia é o teto da porca e eles não associam muito bem a ideia entre que o alimento dele não vem daí. Então, a gente quis testar se a idade do desmame explicaria o número de leitões com esse vício de sucção de umbigo, né? Ah, perfeito. Nossa, ótimo. Muito bem definido. E você viu algum estudo se, por exemplo, esse tipo de comportamento, os animais que manifestam esse comportamento, se tem algum comprometimento, desempenho, por exemplo? Sim, perfeito, perfeito. É, no estudo lá, esse de 15 anos atrás, do Roger Mann, ele viu, ele testou isso e existem alguns outros estudos que associam outras causas. Mas, na literatura, hoje a gente encontra somente uma coisa que explica o belly-nosing, que é uma resposta de estresse. Então, o leitão estressado faz isso. Mas eu sugiro a gente pensar dessa maneira. Um leitão, por exemplo, que já é a resposta do meu trabalho, já falando, aconteceu no meu trabalho e aconteceu no trabalho do Roger Mann, na medida que tu aumenta a idade do desmame, tu reduz o número de leitões que têm esse vício de sucção. Qual que é o problema disso? O leitão com vício de sucção é um leitão que não se alimenta, é um leitão que tem uma maior prevalência para se tornar um refugio, é um leitão que tem menos GPD no final do período da creche. Então, alguns outros estudos mostraram que pode ter relação com o tipo de chupeta, mas muito pequena. Então, chupetas onde eles têm que fazer o hábito de sucção podem ter predispor, mas isso é um meio que não está bem comprovado, eu não confirmaria isso. A única coisa que está comprovada hoje na ciência é a relação com a idade. E tem tudo a ver com a maturação neurológica do leitão, né? O leitão muito jovem tem o sistema nervoso ainda em desenvolvimento, ele não consegue desligar a chave, tirar da tomada a ideia de que ele mama para se alimentar e ligar na tomada a ideia de que ele come num comedouro para obter ração. Então, é mais ou menos isso. Um leitão imaturo, neurologicamente, acaba tendo esse comportamento e várias consequências aí que a gente pode falar mais adiante. É, igual você comentou bem a respeito do desempenho, né? Do ganho de peso diário e é igual você falou também. Isso são informações importantes para justamente a gente tomar a decisão, né? Para que a cadeia, o sistema, todos eles sejam rentáveis, né? E na introdução do artigo, você inclusive, vocês definem bem esse período crítico que é o desmame, né? E todos nós conhecemos a série de desafios, né? De mudança de ambiente, de alimentação, enfim. E vocês observaram que quando você atrasa esse desmame, né? Esses animais foram desmamados com 28 dias. Eles manifestaram menos esse comportamento, né? O belly-nosing. E vocês observaram alguma característica negativa? Tem algum ponto negativo de fazer esse desmame mais tardio, digamos assim? É, não. É uma boa pergunta, Thiago. E até comentar que quando eu falo meu, não é que é só meu o trabalho, né? Eu até agradeço muito os coautores porque a gente sabe que nenhum trabalho é publicado com uma mão só, né? A gente faz em várias mãos, mas uma coisa importante disso que tu comentou é que, assim, é meio óbvio pensar, ah, aumenta a idade, melhora a GPD, mais peso, só isso. Na verdade, tem muito mais coisa para se analisar do que isso. É um pouco... Eu revisei todos, é meio que prepotência, mas eu procurei todos os artigos que falassem, tanto que no meu Google Alerts ainda tem Winning Age lá, até hoje eu recebo trabalho, e mais os antigos, e eu vi um trabalho que se aumentou a idade de desmame e não melhorou a GPD, um trabalho na África com linhagens africanas. Então, talvez, criações que nem se comparam às nossas. Então, assim, óbvio, aumentou a idade de desmame, vai ter melhor performance na creche, na terminação, mas a questão toda é assim, quando tu aumenta a idade, é tu pensar na granja como um todo, nenhuma granja consegue aumentar a idade de desmame de um dia para o outro. Por quê? Porque quando a gente tira as porcas da maternidade, está vindo um outro lote, né? Então, se está vindo um outro lote de fêmeas parir, beleza, eu tenho ajustadinho, o tempo que eu preciso lavar, o tempo que eu preciso dar de vazio, o tempo que eu preciso transferir das fêmeas. Então, quando a gente aumenta a idade de desmame, a gente tem dois caminhos. E os cachorros estão latindo aqui. E os dois caminhos são duas estratégias. Uma é construir mais celas parideiras. Construindo mais celas parideiras, as porcas podem ficar mais dias na cela parideira, com isso, desmame mais tardiamente. O outro caminho é otimizar o uso da cela parideira. E quando que eu falo otimizar, é o seguinte, eu preciso deixar o mínimo de tempo possível uma porca sem leitões na maternidade. Não estou falando que eu transferi no dia do parto. Eu estou falando porque eu já vi algumas granjas que transferem muito antes. Fêmeas que ficam uma semana na maternidade, só comendo em relação à lactação, que poderiam ter ido quatro dias antes do parto, e esses três dias aí, deixar do lote anterior, aumentar três dias da idade de desmame. Então, assim, ter esse conhecimento de como está funcionando o fluxo dos lotes na granja é essencial para ver oportunidades da melhor idade de desmame. Ele pode me perguntar assim, ah, mas reduzir o plantel, né? Se eu reduzo o plantel, eu tenho menos fêmeas por grupo. Perfeito. Existem sistemas que fizeram isso e toleraram, inclusive, perder um pouquinho de leitões desmamados por ano, porque existe uma relação muito importante que é a chave de escolher a melhor idade de desmame, que é quanto se perde de leitão no desmame ao abate. Se as perdas forem muito altas, muito altas, eu digo assim, passar de 10% do desmame ao abate, tem-se muita oportunidade de melhorar o rendimento e reduzir a mortalidade com a melhor idade do desmame. Daí, talvez, possa até justificar por reduzir o plantel, porque tem algumas coisas que acontecem de granja para granja. Por exemplo, existem granjas arrendadas, e no Brasil e nos Estados Unidos tem muito isso, que é um terreno arrendado, não tem para onde construir mais granja, não tem para onde ampliar. Então, otimizar cada vez mais o fluxo dos lotes, para não ter... É aquela coisa, a gente fala que a maternidade é o coração da granja. Então, vamos otimizar, além de ser o coração, ela é a instalação mais cara. Vamos otimizar o uso dessa cela parideira. E outra coisa é... Uma coisa importante, que às vezes o pessoal não faz o cálculo, é que quando eu aumento o número de celas parideiras, e eu seguro mais tempo as porcas da maternidade, vai ficar uns espacinhos na gestação sobrando. Então, eu posso aumentar um pouco o plantel também de fêmeas gestantes, quando eu aumento a ideia de mama. Então, assim, isso é tudo cálculo que cada sistema de produção tem que fazer. Mas é muito importante. Se tu não tiver, por exemplo, capacidade de ampliação, e tu já estiver otimizando as instalações, é complicado, porque às vezes não vai ser muito bom também ter a data de mama, porque tu pode até reduzir o número de leitões produzidos por ano. E esse é um número muito importante. Quantos leitões um sistema produz por ano? Óbvio que peso, GPD, isso é tudo muito importante. Mas, assim, um leitão a mais é um leitão a mais. E se tu pegar um sistema aí com 10 mil, 20 mil, 50 mil fêmeas, um leitão a mais aí por lote, ou por fêmea, ou por desmamado, fêmea aluna, é muito leitão. Então, assim, é sempre botar na balança. Obviamente que aumentar a idade vai melhorar o desempenho, mas nem sempre vai ser rentável financeiramente. Por isso que a gente fala que não dá para ir aumentando a idade eternamente, né? Já 28 dias, 30 dias. Nos trabalhos que a gente conduziu, com uma taxa média de perdas aí, do desmame ao abate, na faixa de 10, 12%, e quando eu falo perdas, eu não falo só mortalidade, eu falo aquele leitão refugio que vai ser vendido para um terceiro, que vai ser um leitão, entre aspas, reciclado, que fica na creche, fica na creche, fica na creche, acaba morrendo. E aí eu falo perdas, não mortalidade. No nosso estudo, foi ideal aí na faixa de 24, 25 dias. Mas tudo depende. Se tu tem um sistema, por exemplo, que morre 5% na creche, tu tem mais 5% de descarte, refugio, e tu perde mais uns 5% de morte, de refugio na terminação, nós estamos falando de 15% de leitão desmamado que não chega ao abate. Então, talvez, tu tenha que dar uma analisada se não tem oportunidade de ganho com a idade de desmame. E desculpa, Tiago, eu estou falando demais, mas uma coisa é muito importante. Imagina! Tem muitos sistemas que não sabem a idade de desmame. Ah, não, a idade de desmame é 21 dias. Nem sempre. Nem sempre. Por isso que, muitas vezes, se faz aquela média, ah, a média da sala é 21 dias. Nem sempre. Nem sempre. Então, assim, saber a idade do sistema de desmame. Daqui a pouco, tem sistemas que estão desmame com 19, pouco, 20 dias e acham que estão com 21 dias. Então, mapear isso, mapear a performance, fazer benchmarking, ver sistemas que aumentaram a idade e o que eles estão atingindo, é tudo uma questão de estressar essa ideia para ver as oportunidades relacionadas à idade de desmame. Cara, nossa, nem pareceu o que você falou muito, porque estava tão interessante, assim, entender e acompanhar o seu raciocínio, que, cara, você falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que cada granja tem uma realidade, e saber adequar essas realidades, a gente poder entender como que é a rotina da granja que funciona, se você tem a possibilidade de reduzir o número e manter, fazendo tudo isso, os cálculos, eu acho que é a chave para o sucesso, a chave para continuar com bons índices, com bom ganho médio diário, produção de leitão. E só continuando nesse assunto, acho que a gente recebeu uma pergunta aqui, da Souza Aco, ela fala assim, ah, não entendi muito bem essa questão da transferência da porca mais próxima ao parto, não é bom transferir um pouco antes para ela poder se adaptar e ter aqueles comportamentos de pré-parto nesse ambiente? É uma excelente pergunta, como é que é o nome, desculpa, Souza, Souza Aco. É uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta, quando a gente fala isso, otimizar, transferir mais tarde, eu não estou falando, como eu mencionei, não transferir, por exemplo, no dia do parto, mas cuidar para não transferir, por exemplo, a mais de sete dias. E tem uma coisa, nos estudos, inclusive esse que a gente rodou e mais no estudo do Roger May, quando tu faz simulações transferindo a fêmea, por exemplo, numa idade média de três a dois dias antes do parto, tu corre o risco de ter parto na gestação. Perfeito, tu corre o risco. Então, tu tem que estimar que tu vai ter perdas de leitões que podem morrer na gestação. A gente não quer isso, a gente não quer, mas a gente tem que ser realista porque eu estou calculando, estou botando números. Então, nos nossos estudos, a gente simula que vai ter algumas perdas de leitões na gestação. E a gente pode falar, meu Deus, isso é um absurdo o que vocês estão falando. Não, não é, porque assim, é muito bom a fêmea já estar adaptada na laptação, só que é melhor o leitão ser tomado mais velho. Então, é um conflito, né? A porca já ficar adaptada, já sabe onde comer, onde beber água, mas a adaptação dela em sete dias é praticamente a mesma de quatro dias. Então, assim, ela vai ficar quatro dias sem leitões, sem contrações, ou seja, ela não vai estar sofrendo as dores imediatamente pré-parto do puerpério no dia da transferência. Obviamente que a gente tem que usar do nosso conhecimento, sinais de parto. Se eu tenho fêmeas já com sinais de parto, gotejando leite, ou se eu tenho sinais, fêmeas que já estão com comportamento de ninho na gestação, essas fêmeas eu transfiro antes. Fêmeas que não estão exibindo comportamento de iniciar o parto, eu posso transferir um pouco depois. É tudo uma questão de observação dos animais, inclusive um lote de gestação, ele não tem, ele é composto por fêmeas que não foram todas cobertas no mesmo dia. Então, eu posso pegar as fêmeas cobertas por primeiro, ou seja, as que já estão próximas para a parede e transferir antes. E outra coisa importante que a gente pode usar para fazer é assim, ver o histórico de partos. Se for, se é uma fêmea de quarto parto, quinto parto, e a duração de gestação dela foi toda de 115 dias, ou, por exemplo, 113, 112, antecipa, essa fêmea transferir antes. o cuidado é a otimização. A gente tem que cuidar para não levar todas as fêmeas para a maternidade e se a gente somar todos os dias que a fêmea está na maternidade sem leitão, a gente utilizou, sei lá, 200 dias, somando os dias por porta, que poderiam ser dados para os leitões e isso ser uma cascata de performance melhor do desmame ao abate. É uma boa pergunta, agradeço mesmo pela pergunta mesmo, Tiago. Maravilha, Jamil, obrigado Souza pela pergunta e, pessoal, fiquem à vontade, se tiverem mais perguntas aqui, vai mandando que a gente vai transferindo para o Jamil e se deixar, eu vou falando aqui, vou fazendo mais várias perguntas que são artigos interessantes assim como esse que a gente está comentando hoje, eles têm muita coisa para conversar e dando continuidade então, opa, pode falar, Jamil. Não, vai você, vai você. Eu estava falando do Belly Nose, essa questão de Belly Nose, a gente quando fala em bem-estar, quando a gente conversa com os especialistas de bem-estar, às vezes o pessoal confunde muito bem-estar em ver a porta solta na gestação, essas coisas assim, mas tem coisas que, por exemplo, se eu estou falando que aumentar a idade reduz mortalidade, reduz um comportamento de estresse que é o Belly Nose e reduz um outro indicador que a gente monitorou que foi quantos leitões perdem peso na primeira semana, ou seja, pensa comigo, o leitão fica uma semana na creche, ele perde peso em sete dias, cara, isso é muito anti-bem-estar se for pensar dessa maneira, então assim, a idade de desmame ela vem dessa maneira também, ela reduz o Belly Nose, ela reduz o percentual de leitões que refugam e que sofrem e reduz também o percentual de leitões que perdem peso na primeira semana, foi um dos indicadores que a gente observou. E com certeza se você me perguntar assim, ah, mas tem relação o Belly Nose com a perda de peso? A gente não analisou leitão por leitão, mas com certeza tem. se eu tenho um grupo de animais que perdem mais peso e tem Belly Nose e um que não tem, eu não estou falando que é causa e eleito, mas pode ter sim uma associação. É, ainda mais que você mencionou um pouco anteriormente que esses animais que apresentam esse comportamento, eles têm esse ganho médio diário, igual você falou, é um sinergismo para que esses animais que manifestam esse comportamento tenham um desempenho menor, pior, já na primeira semana. E esses dados que você mostrou também muito interessantes, né, desses animais que perdem peso na primeira semana e você inclusive cita outros artigos que mostram que esses animais o desempenho dele ao longo do processo é também menor, né. E o outro dado que você menciona no artigo que eu achei muito interessante é que você fala que esses animais que são desmamados um pouco mais tarde, que tem esse desempenho melhor, ele fica até, ele poderia ficar até menos tempo dentro da granja, da propriedade. Como que você vê essa característica também do ponto de vista de somar para que esses animais tragam mais lucro assim para a granja? Perfeito, perfeito. Isso é uma excelente pergunta porque assim, ah, já me óbvio, se não há algum 28 dias deu mais pesado, vai ser melhor. Só que assim, a gente não pode, quando a gente analisou esses dados, a gente pensou assim, eu tenho que, se eu tirasse todos os animais da terminação no mesmo dia, eles têm ainda três dias de idade diferente, o de 28 tem três mais que o de 25, o de 25 é três dias mais velho que o de 22, o que a gente fez? A gente foi pesar os animais no final da terminação a cada três dias para termos o peso dos animais na mesma idade biológica, vamos dizer assim, eu tive o peso dos animais com 164 dias de vida independente do tratamento. O que que isso nos mostrou? Que não interfere, ou seja, independente da idade do desmame, o peso dele vai ser sempre o mesmo relacionado com a mesma idade. Não sei se deu para entender, mas a questão toda é, se eu dou três dias a mais na maternidade para esse leitão, ele precisa de menos dias para chegar ao abate, obviamente, mas se eu recupero essa idade no final da terminação, o peso dá mais ou menos elas por elas. Qual que é a diferença? Sobrevive mais leitão quando ele é desmamado mais velho. Então assim, se sobrevive mais leitão e produz um pouco mais de peso porque ele está mais pesado no abate, a gente faz um cálculo que são os quilos produzidos por leitão desmamado. Então assim, se for analisar o grupo, quantos quilos de carne e suína eu produzir para cada leitão que eu desmamei? E aí a gente envolve ganho de peso e envolve sobrevivência. E aí que está o pulo do gato do aumento da idade de desmame. É tu calcular quanto de carne produziu a mais, né? Carne eu digo carcaça, né? Sim, não, maravilha, maravilha. Muito bem explicado. Jamel, a gente tem uma pergunta do Fernando Retamal aqui na nossa live que ele fala Boa noite, mestre Facin. Leitegadas desmamadas entre 24 e 26 dias de vida, mas com peso mais baixo, entre 4 e 5 quilos. Ele falou que tem observado muita ocorrência de belinose. Você pensaria numa imaturidade do sistema nervoso, uma carência de vitaminas ou minerais ou o que mais que você acredita que pode influenciar? Boa, muito boa pergunta do Retamal. Um abraço aí, Retamal. Olha, eu não, pode ser que alguém que esteja nos assistindo saiba, eu nunca vi de vício de belinose em relação com carência nutricional. aí se for pensar em vício de mordedura de calo e orelha, aí já é um outro mundo. Mas é um excelente comentário, leitões não ascam 24, 26 dias, 4 a 5 quilos. Uma coisa interessante é saber quanto que é o percentual, e a gente fala da questão dos dados, o que é muito e o que é pouco. Fazer algumas contagens, até no artigo, nesse nosso artigo, e no artigo do Roger May, ele tem uma metodologia de como contar, quanto percentual de belinose. Às vezes a gente se engana, mas com certeza se tem leitões desmamados muito leves, é que se for fazer uma comparação nada a ver com a live de hoje, a leitoa na cobertura, a gente se importa mais com a idade fisiológica, que é o peso, biológica, que é em números, 100 quilos é mais importante do que 200 e poucos dias. Não digo mais importante, mas assim, o peso está muito relacionado com a maturidade fisiológica e com certeza a maturidade do sistema nervoso central. Eu iria por essa linha, mas é aquela coisa, não quer dizer que o que a gente nunca viu, não é porque não tem zebra no Brasil que não existe zebra, né? A questão toda é se daqui a pouco pode ter alguma investigação que demonstre alguma carência mineral, vitamina. Meu palpite seria que não, mas eu não estou falando que isso é certo ou errado. mas eu acho que seria muito de se avaliar quanto que tem de belinose e daí tentar analisar, fazer benchmarking, comparar propriedades com a mesma nutrição, com os mesmos leitões, etc. Maravilha, maravilha, Jamil, muito obrigado. Eu acho que eu vou fazer a minha última pergunta, então, só lembrando que o produto nacional é um oferecimento da Every Pig, da MSD Saúde Animal, e você acabou de comentar a questão do fato que pode ser a leitoa, ser fêmea, e no artigo você menciona isso também, que vocês trabalharam só com fêmeas multíparas, né? Teve alguma... Por qual motivo as leitoas, a gente sabe que tem... é o primeiro par? Talvez a experiência foi... Por que que vocês escolheram só essas fêmeas multíparas? Não, a bela pergunta é... Na verdade, a gente não teve escolha. Essa granja, ela tem uma granja parceira dela que é um quinto sítio, ou seja, as leitoas desse fluxo parem em uma granja separada. Então, a gente só tinha fêmeas multíparas à disposição. Esse é um ponto muito importante, porque a leita é gada, filha de leitoa, de fêmeas de primeiro parto, ela é um mundo diferente de leitões. Por isso que se faz, inclusive, isso, o quinto sítio, segmentar esses partos para levar esses leitões separados. É engraçado, porque tu vê como é o destino, né? Eu botei depois um outro trabalho de Alex Mami lá nos Estados Unidos e a granja tinha recém-ampliado e eu só tinha leitoas. Então, eu complementei com as OPU nesse outro trabalho. Mas a questão é importante esse comentário, mas assim, eu não me preocuparia em extrapolar esses dados para sistemas que também têm filhos de OP1. Eu me preocuparia se eu tivesse, por exemplo, só uma ordem de parto e, por exemplo, só OP7 ou só OP4. Talvez eu ficaria meio assim, mas não acho que é um grande problema. E a gente, obviamente, cuidou para não ter só OP mais altas em determinado tratamento e tal, para não ter nenhum viés de seleção em viés de análise. Excelente, Jamil, essa padronização a gente sabe que na pesquisa é importante, né? Então, parabéns pelo trabalho, adorei o artigo. A gente vai compartilhar esse artigo também no nosso grupo do WhatsApp da Academia Suína. Eu gostaria, então, Jamil, de te agradecer imensamente, se você quiser deixar algum recado final aí, fica à vontade. Eu que agradeço, Tiago, que dou parabéns de novo e oficialmente bem-vindo ao grupo Academia Suína. E agradecer a todos que nos assistiram, não só a essa, mas que assistiram a todos os outros produtos nacionais desse ano, que foi um ano difícil, mas eu acho que essa ideia de mesmo difícil a gente está, o brasileiro, as universidades brasileiras produzem ciência, dão um jeito de produzir conteúdo a um nível altíssimo, produzir em revistas, publicar em revistas renomadas, não por causa só desse meu trabalho, mas todos os outros produtos nacionais que a gente apresentou esse ano, mostraram que a gente tem a capacidade e que esse país é forte em pesquisa e que tem empresas que apoiam pesquisa. Agradeço muito a todo o nosso público aqui do Suinocast, do produto nacional e estou à disposição aí, pessoal. Valeu. Maravilha, muito obrigado e é como o Jamil falou, todos os trabalhos foram muito bem publicados e de alta qualidade, isso ajuda muito a cadeia também. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram, uma boa noite para todo mundo e depois, caso queiram, pode acessar esse vídeo aqui mais tarde em IGTV. Boa noite, pessoal. Obrigado, Jamil, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.